Jovens do canal, o povo Paulo chega! Fala meus queridíssimos amigos, um abraço a todos vocês, semana 6, chegando com tudo, como passa a temporada da NFL, uma coisa realmente impressionante, a gente tem palpites para os 14 jogos dessa rodada, teremos 4 times folgando pela segunda semana consecutiva, na semana passada, 8 acertos, 6 erros para o povo Paulo, 43 acertos, 35 erros nessa temporada, a nossa expectativa toda semana é de não errar nenhum, então vamos ver se a gente busca o 14-0 aqui nessa rodada, e a gente começa com um grande jogo lá em Seattle, entre dois rivais de divisão, os 49ers e o Seahawks enfrentando, São Francisco venceu os últimos 5 jogos contra Seattle, Gino Smith nenhuma vitória, 4 derrotas contra os 49ers, e o que mais me chama a atenção é que ele tem sido sacado com frequência nesses confrontos, ele foi sacado em quase 10% de seus recuos para o passe contra o São Francisco 49ers, então é por isso que São Francisco tem vencido o Seattle Seahawks, e Seattle está cedendo muito sacks, é o terceiro time que mais cede sacks, são 18 nessa temporada, semana passada contra o New York Giants, o Gino Smith foi sacado com frequência, foram 7 sacks naquela partida, e isso é algo que me preocupa bastante, será que o Seattle consegue estabelecer o jogo terrestre para preservar um pouquinho o seu quarterback? Os 49ers não estão jogando bem, nenhuma vitória contra oponentes da conferência esse ano, 3 derrotas, o time perdeu para o Arizona Cardinals aí na última rodada, mas eu tenho confiança que os 49ers vão conseguir correr com a bola contra essa defesa, que tem sofrido um pouquinho contra o jogo terrestre ultimamente, e eu acho que a batalha nas trincheiras não vai ser boa aí para a Seattle, tentando proteger o seu quarterback. Debo Samuel tem números excepcionais em sua carreira contra a Seattle, não fez nada na última rodada, eu espero um jogo bom aqui do Debo, voltando com tudo, e eu acho que os 49ers, que são favoritos por 3,5 pontos, vão vencer por 23 a 20, acho que vai ser um jogaço aí no Thursday Night Football em Seattle. Jacksonville e Chicago, ok, as equipes se enfrentam lá em Londres, uma cidade maravilhosa, especialmente no verão, eu já falo, 9 da manhã, horário aqui no Brasil, horário de Brasília, 10 da manhã, né, o horário dessa partida, Jacksonville venceu pela primeira vez na semana passada contra o Indianapolis Colts. Os Bears estão melhorando ofensivamente aí a cada rodada, né, 36 a 10 foi a vitória em cima do Carolina Panthers, com o Caleb Williams passando das 300 jaras, a defesa do Jacksonville está cedendo muito no jogo aéreo, então eu acho que o Caleb Williams vai fazer um estrago nessa partida. Outra coisa também, os Jaguars forçaram dois turnovers nessa temporada, Chicago já forçou 11 turnovers, né, então onde você olha aqui, realmente eu acho que favorece bastante a equipe de Chicago, mas Jaquan Briscoe não joga, Brian Thomas eu acho que é um jogador em ascensão, eu gostei do jeito que o Trevor Lord jogou na semana passada, Tank Bigsby também, Travis Etienne, a defesa terrestre do Chicago Bears não está jogando muito bem assim, e Jacksonville basicamente joga em casa lá em Londres, eu vou com uma zebrinha safada com o Jaguars, não vou apostar nesse jogo certamente, mas eu estou sentindo que os Jaguars vão vencer os Bears por 31 a 27, por falar em apostas, boa notícia, né, a Steak foi liberada em território nacional, né, então muita gente achava que o site ia sair do ar, chega, Steak mandou toda a documentação, está tudo certo, então a Steak está para lá de liberada, para apostas em todo o território nacional, você sabe que a gente fala bastante da Steak aqui, e é lá que eu faço as minhas apostas safadinhas, então está tudo certo com a Steak, você não precisa ficar preocupado, tá? Continuando aqui com o Green Bay Packers, enfrentando o Arizona Cardinals, cara, esse jogo acontece lá em Green Bay, Green Bay é favorito por 5 pontos, os Cardinals vêm de uma grande vitória na última rodada contra São Francisco, na semana anterior levaram uma surra do Washington Commanders, eu sinceramente não tenho confiança no jogo terrestre aqui de Arizona fora de casa lá em Green Bay, eu acho que o Josh Jacobs vai correr e vai correr bastante, o Jordan Love precisa proteger melhor a bola, ele não está jogando muito bem nessa temporada, mas eu acho que o Josh Jacobs vai ser um destaque aqui nessa partida, já fiz minha apostinha lá no Josh Jacobs lá na Steak, lembrando que para você que está fazendo seu primeiro depósito lá na Steak, você faz seu primeiro depósito e ganha o dobro com o código Povo Paulo, e clicando no link aqui na descrição eu vou deixar para você. Então, os Cardinals já cederam 8 touchdowns terrestres nessa temporada, é uma das piores marcas da liga, o Kyler Murray para mim está jogando muito bem, pode sim machucar essa defesa de Green Bay, mas os Packers, cara, estão roubando a bola dos adversários, o Xavier McKinney tem 5 jogos seguidos com pelo menos uma interceptação, eles jogam em casa, perderam seu último jogo em casa, eu acho que o Jordan Love vem com tudo nessa partida, e eu acho que os Packers vencem, acho que pode ser apertado, 31 a 26 é o meu placar final. Tennessee contra Indianapolis, partida acontecendo lá em Tennessee! All my exes live in Texas, that's why I hang my hair in Tennessee. Coisa linda, né? Meu Deus do céu, que canção! O que pega para mim aqui? A defesa dos Titans é a melhor da NFL, e a defesa do Indianapolis Colts é a pior da NFL em jadas cedidas. Anthony Richardson deve voltar para essa partida, que não me inspira muita confiança. Jonathan Taylor está baleado e ninguém sabe se ele joga, então, se eles não conseguirem estabelecer o jogo terrestre contra essa defesa de Tennessee, eu consigo ver o Indianapolis Colts cometendo uns 3, 4 turnovers aí com o Richardson. O Richardson e o Levis são os dois quarterbacks mais interceptados aí da NFL, os Titans vêm de um bye, duas semanas para se preparar aí para o Indianapolis Colts, eu acho que a gente vai ter uma zebrinha, eu acho que Tennessee vai vencer por 23 a 20 por causa de sua defesa. Texans contra New England, a era Drake May, oficialmente vai começar nesse domingo, e coitado, vai ser um desastre para ele, com essa linha ofensiva, e contra essa defesa aí do Houston Texans. A defesa dos Texans é top 8, é a oitava melhor em sacks na temporada, a linha ofensiva de New England é a segunda pior cedém do sacks, o time teve uma performance absolutamente desastrosa nas trincheiras na semana passada, muitas faltas, muita indisciplina, foi um jogo horroroso do New England, o time conseguiu perder para Tyler Huntley em casa por 15 a 10. E os Dolphins, né? E cara, eu vou de Texans vencendo com facilidade aqui, 26 a 13, Drake May, vamos ver como que ele estreia, mas para mim ele não está preparado ainda, mesmo estando aqui na semana 6, eu sei que o Jacoby Bursette não é um bom quarterback, mas ele chegando, trabalhando com essa linha ofensiva, com esse grupo de wide receivers, contra uma das melhores defesas da NFL, eu sinceramente não vejo um negócio acontecendo para New England nessa semana, tá? O único negócio que eu vejo acontecendo é uma derrota. Os Texans são o terceiro melhor time contra o passe, New England vai ter que estabelecer o jogo terrestre, agora Nicole Collins está fora desse jogo, então olho para você que tem o Stefan Diggs no Fantasy, olho nele, porque eu acho que ele vai aparecer talvez com uma certa frequência, os Texans são favoritos por 7, eu acho que eles vencem 26 a 13. Bucks e Saints, o jogo acontecendo lá em Nova Orleans, Tampa é favorito por 3,5 pontos, e eu simplesmente amo, amo o Tampa aqui nessa partida. Quem vai ser o quarterback? Estão falando que vai ser o Spencer Rattler, pode ser o Jake Hainer, que entrou no último jogo, 2 de 7, 17 jaras contra a Kansas City, o Derek Carr está fora com uma lesão no oblíquo, eu sinceramente não vejo esses quarterbacks lidando bem com as blitz, aí do Tampa Bay Buccaneers, sinceramente eu não vejo isso acontecendo, ok? E outra coisa, o ataque dos Bucks, Juju Smith-Schuster do Kansas City teve 130 jaras na semana passada, e o Kareem Hunt correu para mais do que 100 jaras, eu acho que Tampa tem uma defesa melhor, mesmo com o jogo acontecendo lá em Nova Orleans, eu acho que a defesa dos Bucks é muito, muito criativa com suas pressões, e eu não acho que um quarterback sem experiência vai ter sucesso contra essa unidade. Então eu vou de Tampa vencendo por 20 a 9 nessa partida, eu não vejo o ataque dos Santos fazendo muita coisa, acho que os Bucks cobrem o spread, é uma das minhas apostas favoritas lá na stake, para essa rodada. Eagles contra Browns, deixar no Watson é horrível, assim, eu não sei o que aconteceu com o deixar no Watson, ele é o quarterback mais sacado da liga, o Cleveland converteu 12 terceiras descidas na temporada, 12 de 66, não alcançou 20 pontos ainda nessa temporada, essa é uma coisa absolutamente bizarra, o que está acontecendo com o Cleveland Browns, os Eagles estão saindo de um bye, e vão ter três jogadores aí, o Devontae Smith, o AJ Brown, e o Lane Johnson, devem jogar aqui nessa rodada, o AJ Brown não joga desde a semana 1. Uma coisa para a gente ficar de olho, desde 2020, o Jalen Hurts é o terceiro quarterback mais interceptado contra Blitz, e Cleveland é o terceiro time que mais manda Blitz. Dito isso, Cleveland está sofrendo contra o jogo terrestre, Saquon Barkley está tendo uma temporada sensacional, eu acho que os Eagles vão conseguir correr com a bola, vão conseguir trabalhar no play action, e eu acho que eles vão pontuar contra essa defesa, eu vou de Eagles 27, Browns 17, eu só dou 17 aqui para a Cleveland, porque a defesa dos Eagles também não está sacando o quarterback com muita frequência, é o segundo time que menos saca o quarterback aqui na NFL, vamos ver o que acontece. Ravens e Commanders, cara, jogaço, jogaço, lá em Baltimore, Baltimore que fica uma meia hora de Washington, então é uma rivalidade regional, Ravens e Commanders, são os dois melhores ataques terrestres da NFL, James Daniels está jogando um bolão, Lamar Jackson está jogando bem demais, eu acho que o jogo vai ser simplesmente sensacional, os Commanders lideram a NFL com 13 touchdowns terrestres, os Ravens lideram a NFL em jadas terrestres, mais de 200 por partida, os Commanders passaram das 200 jadas terrestres nos últimos dois jogos contra Arizona e contra Cleveland, enfim, onde você olha aqui, você vê números positivos no ataque para as duas equipes, e o James Daniels está fazendo um trabalho excepcional protegendo a bola. O que pega, embora a defesa dos Commanders vem jogando melhor, especialmente nos últimos dois jogos, é o fato que a defesa dos Ravens é excepcional contra o jogo corrido, cedendo 3,1 jadas por tentativa, a melhor da liga, e os Commanders ficam na 31ª posição nesse quesito, cedendo 5,1, até na derrota, na vitória, na semana passada contra Cleveland, Cleveland em alguns momentos correu com a bola, então eu acho que os Ravens vão estabelecer a linha de scrimmage, dessa vez eles vão conseguir realmente controlar o relógio contra os Commanders, os Ravens são grandes favoritos, eu acho que é um pouquinho de um desrespeito aqui, os Ravens podem vencer esse jogo por 3 touchdowns, os Commanders podem vencer lá também, mas eu vou de Ravens 31 a 26, a vitória em cima do Washington Commanders, mas eu amo os Commanders, talvez meu time favorito na NFL. Chargers e Denver, o jogo acontecendo lá em Denver, nas montanhas rochosas do Colorado, olha, o Denver venceu os últimos 5 contra os Chargers em casa, geralmente leva a melhor nesse duelo, o que está pegando para mim nesse jogo? Primeiro que a defesa de Denver está simplesmente excepcional, é número 2 na NFL em pontos cedidos, número 3 de um modo geral, a defesa dos Chargers é a 5ª melhor, os Chargers vem de um bye, eu acho que o Justin Herber vai estar um pouquinho mais saudável aqui nessa partida, recuperando aí de uma lesão no tornozelo, o jogo terrestre dos Chargers funcionou bem nas duas primeiras partidas, e a linha ofensiva dos Chargers pode ter problemas contra essa defesa que saca com frequência o seu quarterback, mas se eles conseguirem correr um pouquinho com a bola, Denver está cedendo 4,2 jadas por corrida, talvez os Chargers consigam ter um pouquinho de sucesso ofensivamente, de qualquer modo, eu acho que vai ser uma batalha defensiva, gostei do jeito que os Chargers em sua última partida pressionaram o Patrick Mahomes, eu acho que foi uma pressão boa lá em cima do Patrick Mahomes no último jogo, os Chiefs anotaram apenas 17 pontos, e eu sinceramente não vejo o jovem Bo Nix tendo tanto sucesso contra essa defesa, embora ele tenha jogado bem na última rodada contra os Raiders, eu vou de Chargers com a Zebra, 17 a 14 lá em Denver, que tal os Steelers e os Raiders se enfrentando a partida acontecendo lá em Las Vegas, cara o que pega pra mim aqui é que os Raiders não tem qualquer disciplina, é o time que mais cometeu turnovers, contra o quarto time que menos cometeu turnovers, os Raiders tem incerteza na posição de quarterback, Aiden O'Connell, Gardner Mitchell, os Raiders não conseguem correr com a bola, é o terceiro pior time correndo com a bola, os Raiders estão cedendo muitos e muitos sacks, já 17 na temporada, 29ª marca entre as 32 equipes, e a defesa dos Steelers, quando para o jogo terrestre, geralmente vence, então eu vejo, eu acho que os Raiders vão ter problemas, cara, pra pontuar nessa partida, sinceramente, então eu vou de Steelers, mas o ataque dos Steelers, eu acho que os Steelers tiveram tantas oportunidades pra vencer na semana passada, eu acho que deixaram a desejar em muitos momentos e acabaram perdendo, mas eu vou de Steelers vencendo por 23 a 19, a defesa não foi o mesmo nível nas últimas duas semanas, do que foi nas três primeiras, por isso que o time tá com duas derrotas consecutivas, mas essa defesa dos Raiders não assusta muita gente, e de novo, a indisciplina dos Raiders é uma coisa impressionante, eles cometeram 17 faltas na última partida, acho que 11 foram aceitas, mas foram 17 flanelas contra os Raiders na última rodada, uma coisa realmente impressionante. Lions e o Devante Adams não joga, em breve vai ser trocado, Lions e Cowboys, Dallas Cowboys, Dallas Football, jogaço lá em Arlington, os Lions são favoritos por 3 pontos, você sabe que um jogador pra gente ficar de olho nessa partida, é o CeeDee Lamb, CeeDee Lamb que amassou os Lions na semana 17 no ano passado, na vitória dos Cowboys por 20 a 19, ele teve 227 jadas, os Lions adoram marcar no mano a mano, e o CeeDee Lamb adora quando times marcam aí no mano a mano, tá? Mas o Dallas Cowboys também, cara, o Dallas Cowboys faltas, erros, turnovers, e os Lions eu vejo um time mais eficiente, o Jared Goff completou os últimos 19 passes que tentou, o time tá correndo muito bem com a bola, tá trabalhando bastante no play action com seu quarterback, os Lions são o sexto melhor time da NFL correndo com a bola, Dallas melhorou consideravelmente aqui nas últimas duas semanas contra o jogo terrestre, mas ainda é a nona pior equipe contra o jogo corrido, será que o Micah Parsons joga? Talvez o Laurent Bland volte pra equipe de Dallas, pra ajudar a sua secundária, eu acho que isso aí pode ser muito, muito importante, mas pra mim, por que eu vou de Detroit vencendo esse jogo? Eu acho que o fator vingança vai entrar em questão aqui, porque a derrota foi dolorosa na semana 17 no ano passado, e eu sinceramente acho que Detroit tem tudo pra controlar o jogo correndo com a bola, como algumas equipes já fizeram contra os Cowboys nessa temporada, então olho no David Montgomery e no Jameer Gibbs nessa partida, eu acho que os Lions, que são favoritos por três pontos, vencem em Dallas 30-24, Dallas começando 0-3 nessa temporada, olho no Aiden Hutchinson também, enfrentando o Terence Steele, e o Tyler Guyton, left tackle, talvez não jogue, mas eu gosto do Tyler Smith também, ele pode jogar como left tackle, ou guard, ele já jogou como left tackle, acho que ele pode até fazer um trabalho melhor que o Guyton, que não tava jogando bem, tá, isso é algo pra gente ficar de olho nessa partida, eu vou de Lions, Falcons contra Carolina, in my mind I'm going to Carolina, can't you see the sunshine, can't you see the moonlight, os Falcons são favoritos por seis pontos, você sabe que no ano passado, o Carolina Panthers, em duas partidas contra Atlanta, conseguiu correr bem com a bola, viu, e o Chuba Hubbard tá sendo um jogador extremamente safado, nesse início de temporada, tá, Chuba? Mesmo com seu time com apenas uma vitória, ele é o sétimo melhor da liga, com 5,8 yards por tentativa de corrida, o problema é que Carolina não consegue parar o jogo terrestre, e a linha ofensiva dos Falcons é boa no jogo corrido, embora a gente ainda não tenha visto aquele jogo do B. John Robinson, eu acho que esse jogo vai acontecer nessa rodada contra o Carolina Panthers, é uma rivalidade de divisão, eu acho que o jogo vai ser competitivo, sinceramente, eu vou de Falcons vencendo 31 a 26, aí contra os Panthers, porque eu acho que o Andy Dalton pode fazer um pequeno estrago também, e o Chuba Hubbard também, mas eu acho que a Atlanta vence, mais um jogo disputado, mas eu acho que os Falcons vencem lá em Carolina por 5. Bengals e Giants, uh-oh, uh-oh, os Bengals são favoritos por 3,5 pontos, se Santissanari perder esse jogo, e cair pra 1,5, vai ser muito difícil acreditar nos Bengals indo pros playoffs, eu ainda não eliminaria o time, mesmo se perdesse, tá, o Joe Burrell tá com 12 touchdowns, duas interceptações, o fato é que ele vem jogando muito bem aqui nas últimas semanas, especialmente nas últimas três, e o time tem duas derrotas, anotando pelo menos 30 pontos em todos os jogos, só que o ataque dos Giants não é aquele ataque poçante, a linha ofensiva não é aquela grande linha ofensiva, será que o Hendrickson e o Hubbard não conseguem pressionar um pouquinho o quarterback aqui, será que uma linha ofensiva dos Giants, que tem sofrido pra abrir espaços contra o jogo terrestre, vai correr muito bem com a bola nessa partida, contra um time vulnerável, talvez aconteça, semana passada, o Tyron Tracy foi excepcional contra o Seattle Seahawks, que teve alguns jogos bons contra o jogo corrido já nessa temporada, ok, então a linha ofensiva dos Giants tá evoluindo nesse sentido, mas Cincinnati, cara, eu vejo o Jamar Chase, que teve 193 jadas na semana passada, fazendo um estrago contra o Deontay Banks, eles gostam de deixar o Deontay Banks numa ilha, e eu acho que isso pode ser um problema aí contra o Jamar Chase, Joe Burrell vai tratar esse jogo como o Super Bowl, ele joga bem no horário nobre, e o Daniel Jones tem uma vitória, 13 derrotas no horário nobre, eu gosto muito da pressão que os Giants estão colocando nos quarterbacks, isso pode ser um fator gigantesco nessa partida, é o time que lidera a NFL em sacks, mas o Orlando Brown, left tackle de Cincinnati, tem feito um trabalho formidável, eu acho que o Joe Burrell vai fazer o suficiente pra vencer em Nova York, 30x23 no meu placar final, e Bills e Jets, cara, eu quero distância desse jogo, eu não faço ideia o que vai acontecer nessa partida, o que eu sei é que o Josh Allen tem tido muitos problemas contra o New York Jets, com muitos turnovers, Robert Sala acaba de ser mandado embora, então vamos ver se os Jets vão ter uma injeção de ânimo, ou se vai ter um time totalmente desorganizado, aqui nessa próxima partida, isso é algo pra gente ficar de olho, Beleza? Os Bills vão perder 3 jogos seguidos, você sabe que o Josh Allen convidou 9 passes na semana passada, sem o Khalil Shakir, foi um desastre, o time perdeu por 3, contra Houston, fora de casa, eu ainda acredito na resiliência do Josh Allen, cara, Josh Allen vai perder 3 jogos seguidos, mas por outro lado, e o Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers se machucou contra os Bills, no horário nobre, no ano passado, ele vai querer sua vingança, e deve estar muito feliz que o Robert Sala foi mandado embora, e eu não vejo esse ataque dos Bills fazendo muita coisa contra a defesa do New York Jets, dito isso, eu acredito mais no QB do Buffalo Bills, que nessa temporada, tá aqui um QBR, que vai de 0 a 100, aquele rating da ESPN, de 73 sob pressão, ele tem 4 touchdowns sob pressão, é a melhor marca da liga, tá, então eu vou de Josh Allen vencendo essa partida, por pouco, 19 a 17, dando um voto de confiança aí pro Buffalo Bills, que jogou tão bem nas 3 primeiras rodadas, 19 a 17, a vitória lá em Nova York, ok, mas é isso aí, deixe seu like, deixe seu comentário, não se esqueça, pra você que quer fazer a sua aposta safadinha, a stake tá liberada em todo o território nacional, foi aprovada, tudo regulamentado, tudo bonitinho, tá bom, é só clicar aqui no link, com o código Povo Paulo, fazendo seu primeiro depósito, você ganha o dobro do depósito, né, do valor depositado, até 100 dólares, perto de 550 reais, e lembrando que também tem uma promoção extremamente safadinha lá, que você aposta, você aposta no vencedor, seu time pode perder, e você ainda ganhar, se eu aposta no vencedor, não handicap, vencedor, se o time estiver vencendo por 7 ou mais pontos, no fim do terceiro período, e não ganhar o jogo, mesmo assim, você ganhar a sua aposta, esse valor, até 100 dólares de novo, perto de 550 reais, beleza, várias promoções safadinhas lá na stake, é isso aí meus jovens, falamos em breve aqui no canal, grande abraço, tchau! Se liga aqui na cartela, com todos os palpites da rodada, wow, ruff, a-shack!